Bora galera, massa, oi! É o primeiro x1 aí do Zanão, viu? Chaguinha contra Zé Furão, viu? Em nome da besta do sertão, viu? Melhor site de aporte, papai. Olha as feras aí, olha, se preparando aí. Acompanha aí, será que quem vai vencer essa batalha? Será que é Chaguinha, o Lampião do Sertão ou o Zé Furão, viu? Sou meio tão preparado, viu? Acompanha aí, galera. Quem vai vencer essa batalha, Serão? Rapaz, eu digo que é eu, ó. Será que é Zé Furão? Rapaz, tô preparado pra isso. Galera, comenta aí quem que você vai torcer. Se é Pachaguinha, o Lampião do Sertão. Peça pra galera, torcer pra você. Galera, torçam pra mim aí, galera. Eu serei eternamente grato a cada um de vocês, ó. É valendo 10 caras, viu? Valendo 10 caras, viu? Bora, Zé Furão, pede pra galera, torcer. Por mim aí, tá, chefe. Tô jogador hoje. Zé Furão. Zé Furão. E agora, pra descer desse carro, como é que faz, meu Deus? Puta errado, pra não maçar o... Eita. Bora, se prepara, se prepara aí pra ver. É hoje, o pau cai a fogo, hein, Cabrô Boa. Chaguinha contra Zé Furão. Ah, na bola mesmo, Zé. Tô lá, lutando. Os homens tão se preparando, viu? Cuidado pra não se machucar, hein? Pode agarrar não, viu? Eita. Assim não, assim não, assim não. Pai na hora do jogo, Chaguinha. Chaguinha é todo ignorante. Agora eu lasco. Bora, minha galerinha massa do canal. Os homens já tão aqui, viu? Chaguinha, o Lampião do Sertão. O homem mais brabo do mundo. Agora ele diz que é jogador de bola, viu? Não sei onde ele aprendeu a jogar bola. Primeiro X1 do Zanon, viu? E agora contra o Zé Furão. Já jogou bola alguma vez na vida? Primeira vez, vou dar uma penha nele. Eita. Quem ganha esse duelo? Galera, aí não é nada menos do que... 10k. Cadê o 10k, cara? Mostra aí. Em nome da Betos do Sertão, viu, papai? Bolezinha. Melhor site de... Melhor site de aporte, viu? Segura aí. Segura aí. Aí, ó. Olha. Garotinho. Vamos ver quem vai ficar no cheirinho aí, viu? Cheira, papai. Aqui é o Tungjai. É o seu? Cheira, tudo bem. Boja, torcida. Boja, torcida. Boja, torcida. Olha, galera. Olha, torcida. Olha, torcida. Olha, papai. Que assim, galera? Bora, galera. Bora, galera. Quem vai vencer essa batalha de gigante aí, galera? E aí, galera? Quem será aí? Cheguei na piã do sertão, Zé Furão. Mostra pra cá. Mostra pra galera do Kawai. Que é a galera do Kawai aí. Bora, galera. Valendo 10k hoje aí, viu? Valendo 10k, viu? Bolezinha. Bolezinha. Eu acho que não sei o que fica. Pode ficar carinhando só o senhor. Tá bom, ó. Daqui a pouco começa, viu? Vai ser 10 minutos de cada lado. Vamos ver se eles aguentam. Quem não for inscrito, galera, se inscreve aí no canal e dá aquela forcinha aí pro nosso canal, viu? Seve aí, galera. Dá uma força. Tá ligado? Lampião do sertão hoje desarmou, tirou o facão, faca, foi. E é só vizinho. E é só na canela. Matou o jogo, 500 e Chaguinha. E você? 500 e já curou. Ficava logo? É. Ficava aqui com o Marinho aqui, né? 500 e Caru. Bora, Chaguinha. Bora, cara. Bora, cara. Bora, cara. Vai ser meu. Fala, cara. Vai bater pressão. Vai comer a fria, agora. Tá bom? Sai daí, Nilce. Sai do campo. 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 Sai atrás, amigo. Lagoa Corre, corre Ei, pô Chaguinha Para cá, Calaco, vai para cá, Calaco, para cá. Vai, Chaguinha! Não vem, não vem, não vem, não vem. Bola no meio, bola no meio. Bola no meio, bola no meio. Bora, leva porão. Pode chutar, pode chutar no gol. Eita! Eita, corre, Chaguinha! Corre, corre! Para cá, Chaguinha, para cá! Chaguinha não! Ei, Chaguinha, seu gol é aqui, rapaz. Seu gol é ali. Não sei se passa gol contra não, tu é doido, né? Ei, Chaguinha, malgostou, é lá, rapaz. Seu gol é lá. Espera aí, Zé. Ei, Chaguinha. Seu gol é lá. Não passa aqui não, não sei se passa. Ei, quantas sapas tem, viu? Seu gol é lá. Bora. Bora, leva porão. Tribuamos. Tribuamos, tribuamos, tribuamos. Eita! Eita! Pera aí, pera aí. Pera aí, Júlio, pera aí, Júlio, que eu vou botar mais no gol da chuteira. Tá de uma zero aí, galera, pra Chaguinha, viu? Tá de uma zero. Vai, Chaguinha. Bora, bora. Eita, eita! Bola lá no meio, bola lá no meio. Não, bola no meio. Bola no meio. Tribuamos, Jaguinha. Tribuamos, Jaguinha. Corra, Jaguinha. Corra, Jaguinha. Corra, Jaguinha. Corra, Jaguinha. Carreira de uma formiga. Corra, Jaguinha. Corra, Jaguinha. Corre, Jaguinha. Onde? Pra cá, Jaguinha. Pra cá, Jaguinha. Ó. Arriba, vai, Arriba, vai, Arriba. Passa, não. Eita, não deixa passar, não. Ei. Corre, Corre. Corre, Corre. Pra lá, pra lá. Vira pra lá. Isso. Eita. Corre, Eita. Ei. Treia dois, treia dois, treia dois, bora. Levanta, levanta aqui. Dá tempo. Cuidado, gente. Dá tempo. Dá tempo. Corra, 10 não pra casa. Treia dois, treia dois, treia dois. Treia dois, treia dois. Vai, vai, Corre, 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 Corre. Peraí, 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 Jaguinha. Vem pra cá, volta um pouquinho. Bora. Pega, papalhão. Pega, papalhão. Eita, vai, vai dar tempo, Jaguinha. Dá tempo. Vai, 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 vai. Corre, pega a bola, pega a bola. Corre. Peraí, peraí, peraí. Tchau, Tchau. Amém.